Bom pessoal, meu nome é Eduardo, estou aqui para informá-los que no sábado, 19 de outubro, 2017, eu realizei um treino de costas, na primeira parte do treino, eu estou mostrando muitos artigos que eu faço para costas, e realizei esse treino com muito orgulho, muito prazer aqui na academia, o meu irmão Rodrigo, o Rodrigo, o Leder, o Mauro, o Gleice, a Sheila, enfim, a academia fica voada aqui na Avenida Doutora Cidene, ao lado do Arena, e esse mês, o mês do aniversário da academia, a primeira mensalidade está saindo por R$ 39,90, a primeira parcela, você vai pagar a primeira taxa no valor de R$ 39,90, já isso, esteja comparecendo lá na academia, procurando pela Sheila, pelo Rodrigo ou por qualquer funcionário, lembrando que a indicação foi minha, muito obrigado a todos, e muito parabéns com vocês, a linha ótima, excelente, e faço gosto através desse meu vídeo, com essa mensagem que possui todos os alunos, pra ver a obra dele, um abraço a todos, a toda a família da Fitness, é nós, estamos juntos. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.